Você deseja transferir o seu título de eleitor e mudar o local da votação, tudo isso pela internet? Fica tranquilo, época eleitoral é um problema, mas nós atualizamos te mostrar como fazer isso pela internet, aí na sua casa, sem precisar ir ao órgão responsável por isso. Mas antes, rapidinho, já deixa o seu like e se inscreve no nosso canal. Vamos lá! Transferir o título de eleitor e mudar o local de votação pela internet é um procedimento necessário para quem trocou de cidade após as últimas eleições. A mudança de domicílio eleitoral é feita através do título NET, a plataforma Tribunal Superior Eleitoral do STI. A ferramenta que também permite tirar um novo título de eleitor pode ser utilizada para alterar o local de votação entre os dois estados ou dentro da mesma unidade federativa. Neste ano, os brasileiros têm até 4 de maio para solicitar a troca a tempo das eleições 2022. Antes de iniciar o procedimento, é importante digitalizar ou tirar uma foto frente e verso de um documento oficial de identidade com foto, como RG ou CNH. Comprovante de residência recente, com no mínimo 3 meses de novo endereço. E comprovante de pagamento de débito com a Justiça Eleitoral, caso haja débito. E comprovante de quitação de serviço militar, caso a solicitação seja feita por pessoas de sexo masculino entre 18 e 45 anos. Também é necessário fazer uma selfie, segurando o documento de identificação ao lado do seu rosto. Confira em seguir como transferir o título de eleitor e mudar o local de votação pela internet, tá bom pessoal? Vamos dar uma olhadinha como fazer este procedimento? Já anota aí, vamos lá. Como transferir o título de eleitor e mudar o local de votação pela internet. Para transferir o título de eleitor e mudar o local, acesse o título net, que é cad-app-titulonet.tse.jus.br barra titulonet barra novo requerimento. Em seguida, selecione o estado para onde você quer mudar de domicílio eleitoral e pressione o botão próximo. Não te preocupa que esse site eu vou deixar na descrição do vídeo, não precisa anotar. Só tenta entender como é que é o procedimento. O sistema para transferência de título eleitoral irá exibir informações a respeito do processo de solicitação. Leia e clique em Próximo. Na janela Identificação, clica no campo Título de Eleitor e selecione a opção Adequada. Tento eu sei o número, então eu não sei o número, então é isso aí. Preencha os campos Número do Título, Número Completo, Data de Nascimento, Nome do Pai, Mãe. Quando houver no Registro de Nascimento, clique em Próximo. Em Requerimento, Dados Pessoais, escolha marcar ou não se deseja incluir o nome social, conforme a sua necessidade. Depois informe o tipo de documento de identidade que deseja anexar, indicando o número do órgão expeditor. Inclui informações como CPF, gênero, estado civil, cidade e município, nascimento com grau de instrução, grau de instrução e ocupação principal. Também informe se possui gêmeo idêntico, se deseja ser mesário e se possui alguma deficiência, descrevendo-a se for o caso. Além do seu endereço de e-mail também. Teste a dela depois lá para baixo. Depois que digita o e-mail, vai botando a tela para baixo. Na seção Documentos, clique no botão Selecionar Arquivo, ao lado dos respectivos campos para anexar imagens, frente e verso, do documento de identidade. Selfie segurando o documento, comprovante de residência e certificado de quitação de serviço militar, caso seja aplicável. Com tudo anexado, pressure o botão Próximo, lá embaixo. Vou deixar um pouquinho a tela para vocês darem uma olhadinha como é que funciona. Para não ser rápido, às vezes a pessoa gosta de entender bem como é que funciona. Deu uma olhadinha? Posso continuar? Então eu vou continuar. Adicione informações do local para onde você quer realizar a transferência do título de eleitor. Preencha o campo CEP, UF, município, bairro, endereço, número, complemento se houver, número de telefone, de preferência com WhatsApp e tempo de habitação do município eleitoral. Feito isso, aperta o botão Próximo. A próxima janela é de escolha de local de votação. O título NET vai sugerir locais próximos aos endereços da sua residência. Selecione o preferido e clique em Próximo. Verifique as suas informações pessoais estão corretas. Caso estejam, aperte o botão Confirmar. Anote o número do protocolo para conferir o resultado do pedido de transferência do título eleitoral junto ao Tribunal Regional Eleitoral, TRE, do seu estado posteriormente. Depois, clique em Finalizar para terminar o processo. Pronto! Agora utiliza essas dicas para saber como transferir o título de eleitor e mudar o local de votação da internet. Viram só como é simples? Meio chatinho porque é bem detalhadinho, mas o processo é bem intuitivo. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo da Ataliza, agora te mostrando como mudar a sua titularidade e o local do título eleitoral. Se você gostou, já deixe seu like, se inscreve no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!